Salve galera do Clássico Paletinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma dica extremamente importante, tá? Para você estar entrando em contato com o suporte do jogo. Isso mesmo, aqui dentro do jogo tem uma opção muito simples e fácil para você estar resolvendo vários tipos de problema. Um dos problemas mais recorrentes entre alguns jogadores é o erro de vinculação de conta, tá? Quando a gente clica aqui na engrenagem, pode ver que o meu está clicado em desconectar, tá? Isso significa que a minha conta está conectada aqui, tá? E você precisa ter a sua conta conectada no jogo para o seu save ficar salvo, tá? Caso você desinstalar ou tiver algum tipo de problema, você pode estar utilizando este recurso aqui para estar recuperando o save da sua conta, tá? Então se você estiver sem conta nenhuma aqui, você corre o risco de estar perdendo sim a sua conta. E algumas pessoas estão com esse problema aí de erro de vinculação de conta e não estão sabendo o que fazer, tá? Tem alguns vídeos no YouTube ensinando aí, mas só que eles mostram sim como você adicionar uma outra conta para poder estar desinculando. Só que eu vou mostrar da maneira muito simples aqui que está dentro do próprio jogo. E o suporte é bem rápido e simples. Dependendo aí, você não vai precisar fazer nada. É só aguardar o suporte fazer por você, beleza, galera? Então se você está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo. Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade. Galera, fique até o final do vídeo, tá? Que eu tenho uma novidade extremamente importante para você, tá? Vamos estar ganhando, ó. Dinheirinho, galera. Isso mesmo, dinheirinho. Coisa boa. Ô, sucesso! Vamos lá. Você vai clicar aqui em suporte, tá, galera? Você vai clicar nessa parte aqui do suporte. E vai abrir aqui um monte de coisinhas aqui, tá? Com a novidade, porto. Pode ver aqui no canto direito, superior direito, ele já tem uma opção da gente abrir um chat, galera. É isso mesmo. Aqui já dá para você conversar online, cara, com o suporte da Kefir. Coisa boa. Agora vamos descer aqui, que tem várias coisas aqui. Soluções de problemas, tá? Você pode estar a primeiros passos, perguntas gerais, minha conta, delegacia. Nossa, tem uma boa de coisa. Como falar conosco aqui embaixo, você já pode clicar logo aqui. Vamos colocar aqui em minha conta, tá? Aqui tem as outras opções, como eu conecto minha conta ao Google Play. Eu perdi meu progresso, o que fazer, ó. Várias coisas, toquei em conectar e nada aconteceu. Espero infinito durante o progresso de restauração. Várias dúvidas que tem aqui, tá, galera? Erro de vinculação de conta, que é o principal aqui que a gente está tratando no assunto deste vídeo, beleza? Então vamos clicar aqui em erro de vinculação de conta. Já tem um pequeno texto que eu vou ler para vocês aqui, o que eles deixam aqui, né? Já pronto aí, para explicar o porquê aconteceu este erro aí no seu jogo, tá? Se você estiver tentando vincular a sua conta do Google Play ou do Game Center e receber uma mensagem dizendo que a conta já está conectada. Isso significa que seu progresso atual está conectado ao serviço com outra conta, que não é a conta ativa, né? No seu dispositivo, neste momento. Para dar um jeito nisso, tente lembrar qual foi a conta anteriormente conectada ao Google Play ou a Game Center. Faça login com ela e, se necessário, desconecte-a e isso permitirá que outra conta do Google Play ou Game Center seja conectada, tá? Então, essa aqui é a explicação que ele te dá, assim, já logo de cara, tá? E se caso você estiver acontecendo este problema, é porque realmente tem uma outra conta, você tem que verificar aí na Play Games, né? Na Google Play Games, se você está pelo Android, qual a conta que está lá, qual a conta que está conectada lá no Google Play, né? Que tem as opções lá de conta, se elas estão iguais e se é a mesma conta que você está conectada no jogo, tá, galera? Então, faça esse procedimento aqui que eles estão explicando, certo? Mas só que o que eu aconselho é você ir direto aqui nesse chat, onde você... ó, aí vai abrir esse chat aqui, essa conversa, tá? Onde você pode estar conduzindo uma mensagem aqui, tá? Introduzindo, né? Para falar a verdade. Conversando aqui com o atendente, tá? E você explica aí os seus problemas, estou com erro de vinculação de conta e tudo mais. E tem a opção aqui de você até enviar print e tudo mais, tá, galera? Você pode estar voltando aqui na conversa e até indo aqui como falar conosco, tá? Aí tem a opção aqui e tudo mais, certo? Tem os links aqui que você pode estar mandando um suporte lá direto para eles, ó. Tem todas as redes sociais aqui, Discord, tudo aqui, tá? Ou você pode estar falando diretamente aqui com o chatzinho, tá? Aí tem a opção aqui, eles respondem rápido, tá? O Michael, mano, a Renata, eu acho que se eu não me engano também conseguiu resolver por aqui. Eu sei que o Michael, ele estava com um problema e não estava conseguindo vincular a conta dele. Eu expliquei certinho como é que ele fez, tá? Acho que foi... Deixa aí, Michael, nos comentários aí. Quantos dias foi que demorou, né, para eles poderem estar resolvendo. Eu acho que foi menos de dois dias, tá, para estar resolvendo este problema aí dele. E a vinculação de conta ele não precisou fazer exatamente nada. Ele só conversou aqui, explicou. Aí o atendente mesmo aqui do suporte pediu ali as informações necessárias para poder estar fazendo esse procedimento, né? Tipo, o ID da conta, essas coisas aí. E tudo deu certo, tá? Então é só fazer esse procedimento, é uma maneira mais fácil e rápida para poder estar entrando em contato e resolvendo esse problema aí, entre outros, tá? Essa daqui é uma maneira para você poder estar entrando em contato com o suporte da Kefir diretamente daqui, tá? Sem não ter nenhum problema, beleza, galera? Então se você gostou, se chegou no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva. E a novidade aqui que eu tenho para contar para você, tá, galera? É justamente como você está ganhando dinheiro online, tá? Esses aplicativos que você vê aí nessas propagandas do TikTok e Kawaii, realmente elas estão dando dinheiro sim, tá, galera? É extremamente importante você estar aproveitando aí essas promoções. Eu vou deixar na descrição aí do vídeo o link para você poder estar baixando esses aplicativos, tá? Tem um vídeo ensinando também como é que faz, tudo para você poder estar conseguindo. E o meu código para você poder estar utilizando e ganhando aí esta grana, beleza, galera? É simplesmente funciona desta maneira, tá? Você baixa o aplicativo, você coloca o código do usuário que você está baixando, né? Porque você está sendo um novo. A pessoa que te deu o código vai ganhar uma certa quantidade de dinheiro. Você também ganhará uma certa quantidade de dinheiro. E conforme a pessoa, por exemplo, você baixou aqui o aplicativo e usou o meu código, eu ganhei uma quantidade de dinheiro, você ganhou uma quantidade de dinheiro. Aí você tem que assistir alguns vídeos, tem missões lá, tarefas e tudo mais para você poder estar fazendo. Conforme você vai fazendo, você vai ganhando. E a cada login diário que você fizer, eu também ganho e você também, tá? Então, os dois vai ganhando, mano. Conforme eu for assistindo, você também vai. Mano, o barato é insano. Aí você faz esse mesmo procedimento, tá? Eu, no caso, aqui eu gravei o vídeo e estou compartilhando aí. Eu realmente estou conseguindo ganhar uma graninha bacana nesses aplicativos aí, tá? E você também pode, mano. Simplesmente, ali você baixou, aí você vai lá na sua mãe, lá, tal, tal. Você viu esse aplicativo aqui, ó? Deixa eu baixar aqui para você e explica para ela como é que funciona. Você já ganha, ela ganha também. Você vai lá no seu primo lá, ó, tal. Seu tio, ó, tal, tal. Não fica mandando muito também. Pensa, vai pessoalmente, porque tem a galera, se puder, é claro, né? Tem a galera, assim, que, tipo, não está habituada a esse tipo de coisa e tudo mais. Ah, não, 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 tal, tal. Galera, funciona. Ganha dinheiro, ganha. É chato você ficar compartilhando o link? É. Mas só que você faz esse procedimento que você vai ganhar uma grana sim, tá? Eu já saquei mais de 100 conto lá e eu só fiz um vídeo. Então, dá para você ganhar muito aí. E, tipo, eu vou compartilhando aí para vocês justamente para estar me ajudando, claro, né? A poder estar comprando um computador. É uma forma, é uma renda extra que eu vou poder estar juntando, tá? E ajudando vocês também, porque da mesma forma que eu vou ganhar, vocês também vão, tá? E é bom uma fonte segura explicando para vocês de como que funciona isso daí, tá? Para quem está na dúvida aí, funciona mesmo, tá? Quanto mais você compartilhar, e eu estava vendo lá agora, lá, tem uma opção de você assistir as coisas e ganhar também, tá, galera? Então, muito bacana mesmo. Eu espero que você goste e tenha te ajudado. Então, tamo junto, tá, galera? Se chegou aí, se inscreva, deixe seu likezão para fortalecer. Um grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus